Música Fala galera, Vitorio Anaria trazendo mais um vídeo de Clash Royale Bom galera, desde a última vez que eu parei naquele vídeo Que eu decidi comprar essa promoção aqui do oferta da sorte galera E eu vou comprar, não, não é todas né, eu acho que não vai dar pra comprar todas não Mas o que der, eu acho que eu só vou comprar a terceira mesmo É, eu acho que eu só vou comprar a terceira aqui com vocês Mas vamos abrir aqui uns baúzinhos pra ver se a gente tira aqui E olha só, eu ganhei um baú gigante Eu ganhei um baú gigante E eu vou colocar pra abrir o baú gigante Quando for amanhã eu vejo o que eu ganho aqui Vamos lá, eu pedi aqui umas mini pecas Barba de elite, eu sempre vou dar barba de elite Aceita aí o cara É, bom, vamos lá aqui Nesse vídeo eu vou comprar aqui a promoção, então bora lá Vou comprar primeiro essa terceira, eu acho que eu só vou comprar a terceira galera Não vai dar pra comprar todas É, não vai dar Bora lá galera Talvez eu tenha que cortar alguma coisa assim Então bora lá Bom galera, eu voltei aqui E olha só o tanto de ouro que vem Já deu um cota aqui Então bora lá 4.470 de ouro 104 canhões 419 cavaleiros Eita, já veio 6 prensas das trevas Eu queria o bichinho lá 8 bruxas 9 x bestas 137 Goblin com dado Cara, veio lendária Caramba, dragão infernal Eu não queria dragão infernal Eu queria mago de gelo As 1200 gemas E deixa eu ver aqui galera Bom, então é isso É, foi um vídeo rápido mesmo aí De eu comprando É, essas Bão da sorte A oferta da sorte Só aquela Eu quero que Eu não vou comprar as outras Porque eu quero um dinheirinho Pra Que apareça alguma outra promoção Bom Esse aqui foi um vídeo rápido Com esse deck E Eu espero que vocês tenham gostado Foi só um vídeo assim De notícia assim Porque eu não vou batalhar agora Porque o baú tá Aqui tá meio cheio Eu só tenho um espaço Mas Eu só vou amanhã Pra quando liberar o baú da cura Beleza? Bom aí galera É Então é isso Eu tô também economizando gemas Pra quem tiver Não, não Vamos lá Não, já que Vamos Fazer uma compra aqui Em rápido Só pra vir Em carta mesmo Já que Assim Só vamos Vamos comprar 490 Tá, vamos lá Dá pra comprar aí Dois baús GG Pronto, tá bom É Um Pronto, tá bom E Deixa eu ver Eu vou dar um corte aqui Pra ver se dá pra comprar isso aqui Pronto galera Já comprei aqui a promoção Viu 787 de ouro Três flechas 14 Valkyria Essa aqui não vai ser bom não 12 mini packs É, tá bom Cara A carta que eu mais quero Que é Essa aqui Executou E não vem Valeu gente Eu vou ficar por aqui É isso É, isso é a promoção De pacote de ouro De gema De ouro e gema Não preciso não Eu já tenho Valeu gente Tchau Se inscrevam No canal Valeu